A jovem de 17 anos viralizou nas redes sociais depois de participar de uma homenagem à cantora Marília Mendonça durante um show de Mayara e Maraíza. Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar ou não De mulher pra mulher Ele tá fazendo de tapete o seu coração Apaixonada por música sertaneja, a Stephanie sempre teve Marília Mendonça como espelho E ficou muito abalada com a morte da cantora Eu falei, eu vou fazer a tatuagem pra ela Vou fazer, daí três dias antes eu fui lá e fiz Aí eu fiz aqui Aí no show ainda eu erguei o braço assim pra Mayara e Maraíza Ela olhou e falou, se você fez, ela falou Aí eu fiz assim com a cabecinha Só que eu queria que ela me chamasse, me encantar, me conversar com elas E elas não chamavam, eu tava desistindo já Falei, ah não, chega, 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 chega Aí até a hora que ela chamou e deu tudo certo, graças a Deus A atitude chamou a atenção da dupla Mayara e Maraíza Stephanie foi ao show das irmãs em Apucarana logo depois do acidente aéreo E fez uma homenagem que comoveu as cantoras Depois da participação especial no show de Mayara e Maraíza Stephanie Piso viralizou nas redes O vídeo de uma de suas músicas autorais já passa das 300 mil visualizações no YouTube Quando tinha 10 anos a Stephanie começou a participar de um projeto de contraturno escolar Que tinha aulas de teatro, de dança e claro, de canto Não demorou nada pra ela começar a se destacar Aos 12 anos ela já cantava profissionalmente E agora, aos 17, ela se apresenta em barzinhos de toda a região E só vê o sucesso aumentando pro orgulho da família Desde pequena apareceu cantando, sei lá, o que aconteceu Que não tem ninguém, nem da minha família, nem da família da minha esposa, né? Então, isso é uma grande felicidade pra gente A mãe da jovem estrela se emociona ao falar do sucesso da menina É uma felicidade, né? E porque a gente quer ver ela crescer Esse é o nosso sonho, é o dela, é da família toda O jeito descontraído e a potência vocal Tem feito Stephanie ser considerada por muitos a sucessora de Marília Mendonça Fã incondicional da eterna rainha da sofrência A adolescente diz que deseja apenas Continuar o legado da cantora que a inspirou E trilhar seu próprio caminho à música E a Stephanie não é a única a se destacar nos últimos dias Fazendo homenagens a Marília Mendonça Em Presidente Prudente Interior de São Paulo A semelhança desta empresária com a cantora impressiona Nas redes sociais, Samara ganhou mais de 150 mil seguidores Nas últimas semanas Incluindo Dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça Samara Calil, como eu sempre fui Samara Calil daqui pra frente E Marília Mendonça pra sempre, né? Em nossos corações É eternamente em nossos corações Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido ou não ia me resolver Tava confortável, né?